Os dataminers fizeram lá sua investigação, seu trabalho investigativo nos arquivos do jogo E parece que pode ser que esse modo continue por tempo indeterminado Olha aqui, ó Hypex, que é uma conta de Twitter que sempre posta as coisas sobre Fortnite Tem lá os dataminers e tal Falou que o datamining mostra que jogadores vão ter a opção de escolher entre o modo normal E o modo sem construção no futuro Quando a temporada acabar E ele achou também uma tela de loading que sugere isso também E outra conta de Fortnite que chama TwiBR Também que posta vazamentos e tal Também postou que viram que tem coisas que apontam pra isso Do novo modo, coisa e tal Olha, o que eu acho? Eu acho que deveriam fazer, tá? Eu acho que deveriam fazer Acho que tem muita gente que entraria no Fortnite Começaria a jogar o Fortnite por causa disso E muita gente que tá de saco cheio e quer jogar esse modo Tomara que eles façam isso Tomara que eles façam isso Porque eu conheço muita gente que curte Fortnite Mas não consegue jogar por causa das construções simplesmente O que eu acho que é 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 que eu acho que é